Salve amigos, estou de volta com a música 214, nem me apresentei, eu sou o Nick Ellis, estou de volta com a música 214, uma homenagem ao aniversariante do dia, nem Mato Grosso, nem Mato Grosso, um cara que tem uma história muito especial, um cara com uma trajetória incrível e também faz parte da minha vida porque meu pai foi empresário dele, é amigo dele, e a música que eu queria tocar para vocês hoje é mais uma dos Cercos Embolhados, já toquei várias deles e a música de hoje é O Vira, vamos lá. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul da noite da floresta a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 homem Vira, 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 lumbisome Bailam corujas e pirilambos Entre os sacis e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou A dança rola e a festa Fira, 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 fira homem, fira, 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 fira outros homens Bailam corujas e pirilambos Entre os sacis e as patas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou A dança olha pra esta Vira, vira, vira Vira, 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 homem Vira, vira, lunes, homem Vira, 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 vira Vira, 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 homem Vira, vira, lunes, homem Vira, 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 vira Vira, 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 homem Vira, 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 lunes, homem E lá no fundo azul Na noite da floresta A lua iluminou A dança, a hora, a festa Vira, vira, vira Vira, 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 homem Vira, vira, vira Vira, vira, lourdes homem Vira, vira, vira Vira, 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 homem Vira, vira, vira Vira, vira, lourdes homem Ney, essa é pra você Espero que você goste Gente, se eu conseguir terminar os reviews que eu tenho pra fazer hoje De editar os reviews que eu tenho pra fazer hoje Eu vou gravar uma live E vou tocar essa música de novo Mas eu queria deixar ela registrada aqui Sem ser em live pra vocês Porque, né, 366 todo dia Sem ser obrigação de live Mas vamos ver se rola a primeira live do ano A última live que eu fiz foi em 2012 Já foram embora, não? Já acabou, gente, pode ir embora Gente, não sei se eu vou fazer a live Então eu vou tocar mais uma musiquinha pra vocês, tá bom? Ó, só pra lembrar Esse ano eu toquei sangue latino Toquei rosa de roxinha aqui no projeto E... Em 2012 Eu toquei a balada do louco Foi em 2016 Não lembro mais, sinceramente Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Quando eu estava pra nascer De vez em quando eu ouvia Eu ouvia a mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria Que esse cabra fosse homem Cabra macho pra danar Ah, mamãe, aqui estou Mamãe, aqui estou eu Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Como sou? Nunca vi rastro de cobra Nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem Menino, eu sou é homem Cobra Homem Pega, come, porque eu sou é homem Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem como sou tu Eu sou homem com H E com H sou muito homem Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Ah, Maria diz que eu sou, Maria diz que eu sou Sou homem com H e como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menino, eu sou é homem, sou é homem como sou Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Eu sou homem, eu sou homem, como sou? Cobra, homem, pega, come Porque eu sou homem, porque eu sou homem Eu sou homem, eu sou homem, como sou? O gato preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança roda e a festa Vira, 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 homem Vira, 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 lumes, homem Vira, 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 homem Vira, 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 lumes, homem Bailão corujas e bilampos Entre os sacis e as fadas E lá no fundo azul, na noite da floresta A lua iluminou, a dança roda e a festa Vira, 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 lumes, homens Vira, 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 lumes, homens Gente, espero que vocês fiquem bem Que vocês ainda estejam em casa, estejam se cuidando Desejo tudo de bom pra vocês Que acompanham o meu projeto Que me acompanham aqui todo dia São três anos que eu faço isso Separados, com intervalos de quatro em quatro anos Então, muito especial essa minha terapia aqui Eu também tenho terapia Mas essa aqui é uma terapia forte Que tem me ajudado a sobreviver Aqui no meio dessa pandemia maluca Três coisas que tem me ajudado muito Falar com os meus filhos A terapia O 366 Tem mais uma coisa também Que é o Boteco Então, se vocês são os participantes do Boteco E meus amigos Vocês também são responsáveis Por eu estar bem hoje em dia Mesmo longe da minha família E sem conseguir voltar pro Rio Nem nos fins de semana Então, valeu, galera Fui! 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 Amém.